Olá, meus amigos, que o meu Senhor e Deus abençoe a sua vida, a vida de cada um de vocês e, sobretudo, faça, no mínimo, com vocês, no mínimo, o que Ele tem feito por nós, pela nossa família. Eu quero isso para a sua vida, eu quero que você tenha, no mínimo, aquilo que Deus nos tem dado. Agora, nós temos, estamos estudando, na semana passada falamos dos sacrifícios, hoje nós estamos falando dos votos, nós falamos dos sacrifícios como eram antigamente e o que significam os sacrifícios, porque no Velho Testamento você tem o entendimento do que aconteceu no Novo Testamento, durante o período do Novo Testamento. E nós temos no Velho Testamento também os votos. O que são os votos? O que é o voto? O voto? Nós estamos falando do voto de Jacó e você já deve ter ouvido, falar, lido. O voto de Jacó Jacó foi feito numa situação em que ele se encontrava no desespero, ele se encontrava no fundo do poço. Ele não tinha nada a oferecer para Deus, nada, nada. Ele não tinha absolutamente nada a oferecer para Deus, com exceção de uma coisa. Uma coisa. Sabe qual é? A palavra dele, a palavra de Jacó, a palavra. Quando ele fez o voto, ele empenhou a sua palavra. Ele empenhou a palavra porque ele tinha caráter. Está entendendo o que eu estou falando? Quando uma pessoa tem caráter, a palavra dela vale mais do que um cheque assinado em branco. Quando a pessoa tem caráter, ela tem crédito. As pessoas creem nela, acreditam nela, melhor dizendo, porque ela tem caráter. Por exemplo, apenas a título de exemplo, vamos lá no casamento. O casamento é feito na base da palavra empenhada, do voto que se faz no altar. Não é isso? Não é por isso que as pessoas dizem assim, ah, eu fulano de tal, aceito você fulana como minha esposa e te amarei, ou ele falando para ela, te amarei por toda a vida, seja na doença, na saúde, na riqueza, na pobreza. Qualquer que seja a situação, você será minha, eu serei fiel a ti. E da parte dela, também há o mesmo voto, eu também, fulana de tal, aquela conversa que a gente já está careca de ouvir. Mas, o que acontece? Acontece que, depois que se casam, aquilo ali, tudo que foi falado, tudo que foi jurado, todo aquele pacto, aquele voto feito no altar, de entrega a vida para outra pessoa, por toda a vida, então fica a ver navios. Então, a pessoa desfaz, às vezes, o casamento, porque não honrou a sua palavra. Pode ser da parte dele, pode ser da parte dela, mas pode ser de ambas as partes, não honrar uma palavra. Houve traição, houve quebra do voto, quebra da promessa, porque voto é promessa. E promessa para Deus é dívida. Promessa para Deus é dívida. Então, um voto feito a Deus, Salomão diz lá em Eclesiastes, não te precipites a fazer voto ao Senhor, porque Deus não é homem para que se prometa e não se cumpra. Então, você não pode tratar Deus com a palavra, como você trata Deus com a palavra, como você trata as outras pessoas, ou o próprio casamento, com a palavra que volta atrás. Tem que haver caráter, tem que haver verdade, tem que haver sinceridade. Portanto, amiga e amigo, um voto a Deus, feito como o de Jacó, envolveu a sua palavra, só a sua palavra, mais nada. Porque ele estava no deserto. Ele não tinha comida, ele não tinha roupa. A única roupa que ele tinha era a que ele estava vestindo. Eu não tinha nada, nada. Estava assim, perdido, quer dizer, completamente nu, digamos assim. Não tinha nada para oferecer para Deus, senão a sua palavra. Porque na sua palavra, a sua palavra carregava hombridade, integridade, sinceridade, honestidade. Ou seja, a palavra de Jó era carregada de caráter. Imagine, ele tendo visto Deus, tendo visto os anjos naquela escadaria, subindo e descendo, ele tendo tido aquela experiência gloriosa. Como que ele iria fazer um voto a Deus e pensar ou imaginar que pudesse descumpri-lo? Não havia essa chance. Então, quando nós tratamos de voto a Deus, o voto, a palavra de uma pessoa que tem caráter, vale mais do que qualquer dinheiro, qualquer oferta. Porque é a sua palavra, é a sua vida, é o seu caráter. É tudo o que ela é, tudo o que ela pretende ser, tudo o que ela tem, tudo o que ela pretende ser, ela coloca ali em palavras, fazendo um voto ao Senhor. Quando Deus chamou Isaías, Isaías disse, Eis-me aqui, Senhor. Pronto, 100%, pronto. Faça de mim o que o Senhor quiser. Quer dizer, ele honrou a sua palavra, ele empenhou a sua palavra, melhor dizendo, para que Deus tomasse a vida dele segundo a vontade dele. Ora, o voto, então, é uma promessa que se assume de forma voluntária, espontânea. Ninguém é obrigado a fazer voto. E você também não tem que ter alguma coisa, não tem que pegar um objeto, um dinheiro, um montante, e colocar para fazer o voto com Deus. O voto, o seu voto para Deus, vale tudo o que você tem, tudo o que você é, tudo o que você pretende ser ou ter. Porque Deus é palavra. Deus trabalha com a palavra. Você verifica que em João diz lá, no princípio era o verbo, o verbo é a palavra. E o verbo estava com Deus e era Deus. Jesus era a palavra. Deus é a palavra. Então, ele dá valor, o devido valor à palavra, porque ele é a palavra viva que se cumpre na vida daqueles que creem. Então, quando você, quando você participar, por exemplo, você quer participar do voto de Jacó, ou dessa campanha lá de Betel, Casa de Deus, Porta dos Céus, você tem que estar, se você quer participar, você tem que estar absolutamente convicto do que você vai fazer. Ô bispo, aí vem aquela pergunta. Então, por exemplo, eu não sou dizimista, dizimista, porque Jacó fez o voto de ser dizimista, de tudo que ele ganhasse, então ele daria os primeiros frutos, as primícias para Deus, devolveria para Deus. Eu não tenho dinheiro, eu não tenho nada para fazer, pois bem, não importa, você não precisa ficar olhando os outros fazerem isso, porque os outros são dizimistas, nós levaremos os nomes dos dizimistas lá em Betel, na Porta do Céu, lá onde foi a visão que Jacó teve. Mas você diz, eu não tenho nada, bispo, eu estou aqui, eu não tenho salário, eu não tenho dinheiro, eu não tenho nada, eu não tenho nada, nada, eu estou em uma situação igual a de Jacó, eu não tenho nada. Mas você tem a sua palavra, você tem a sua palavra, a palavra sua para com Deus é extremamente importante, e ele obviamente vê a sua sinceridade, ou não, se você não for sincero, ele vai ver que você não é sincero, e portanto eu creio que ele não vai atender você, mas se você for sincero, ele vai abrir as portas para você então poder cumprir a sua palavra, ou o seu voto, a sua promessa, a sua palavra, porque Deus não quer que você fique envergonhada perante ele, ele não exige nada da gente, ele não exige nada de você que você não possa fazer, ele não exige nada de mim que eu não possa dar, nada, porque Deus não é maluco de exigir algo que eu não posso atender, mas ele exige, ele exige que aquele que faz um voto para com ele está comprometendo a sua própria vida, o seu caráter, o seu futuro, 100%, ela está fazendo um voto de lealdade, de fidelidade para com ele, então, ele toma aquele voto como oferta viva, você se torna a oferta viva perante ele, agora, preste atenção também, ele vai te provar, ele vai te atender, você prometeu, você fez um voto, do tipo de Jacó, se o senhor me der pão para comer, roupa que me vista, que me faça voltar à casa do meu pai, em paz, então, o senhor será o meu Deus, quer dizer, o senhor não era Deus de Jacó, ainda, mesmo tendo aquela experiência da visão que ele teve noturna, do sonho, ainda assim, Deus não era o Deus dele, mas o senhor, então, será o meu Deus, se o senhor me der pão para que eu coma, roupa que me vista, e volte para a minha casa, a casa de meu pai, em paz, então, o senhor será o meu Deus, e de tudo que eu receber, de tudo que eu ganhar, eu te darei os dízimos, então, foi o voto que Jacó fez, e neste lugar, eu vou edificar um altar para ti, e Jacó cumpriu todas as suas promessas, todo o seu voto, porque Deus lhe abriu a porta, Deus lhe abriu a porta para cumprir, então, você tem que tomar o cuidado, o devido cuidado, para não fazer como muitos, muitos têm feito, e por isso, têm sido amaldiçoados, porque prometem a Deus mundos e fundos, e Deus começa a dar, começa a abrir as portas, a abençoar as suas mãos, como, com o passar do tempo, essas pessoas, muitas dessas pessoas, o que elas fazem? Elas ganham muito mais, e mais, e mais, e aí, o que elas fazem? Elas se esquecem de Deus, porque ela tem muito dinheiro, ela tem muita coisa para administrar, ela não tem tempo para Deus, aí começa a esfriar na fé, pouco a pouco, todo aquele montante que ela ganhou, vai se perdendo, e ela fica de volta, ela volta, a estaca zero, por quê? Porque ela fez o seu voto, ela não deu nada para Deus, a não ser a sua palavra, ó meu Deus, eu prometo, eu faço esse voto contigo, eu aceito, mas, Deus, Deus, com certeza, vai esperar, que ela cumpra a sua palavra, e para que isso se proceda, aconteça, então, Deus vai tornar possível, ele vai tornar possível, você vai ter condições de cumprir o seu voto, se você não cumprir o seu voto, ah, minha amiga, meu amigo, então, você será considerado tolo, diante de Deus, tolo, tolo, porque você está, você fez um voto para com Deus, não foi para com os homens, ainda que fizesse com os homens, você teria que cumprir a palavra, porque essa é a verdade, é a justiça, que Deus cobra de cada um de nós, honrar a nossa palavra, Deus cobra a verdade, sinceridade, a transparência, então, se você quer, se você quer, fazer o voto, e ter a resposta de Deus, para cumprir, esse voto, então, saiba disso, Deus vai te dar condições, para você cumprir o voto, se você não cumprir, você vai, sofrer as consequências, porque você vai provar, provaria, para ele, que não tem caráter, e Deus não trabalha, com mau caráter, por outro lado, por outro lado, há pessoas, que fazem a pergunta, mas, o bispo, se eu quiser, fazer um voto, com Deus, e começar, a cumpri-lo, já, com o que eu tenho, aí, são outros 500, é voto, então, você tem que, começar a fazê-lo, se você é, se é assim, que você quer, mas, o voto, não envolve, digamos assim, a oferta, inicial, não, não é como sacrifício, nós vamos falar, a respeito, do voto, dos sacrifícios, sacrifícios, o voto, é você empenhar, a sua palavra, a sua palavra, é a sua vida, eu lembro, que lá, em, no livro, de juízes, fala, sobre, Jefité, você já ouvi falar, sobre Jefité, Jefité, ele, era filho, de uma prostituta, filho, de uma prostituta, e, como, não havia, ninguém valente, corajoso, como Jefité, naquela época, para, liderar, a guerra, contra, os inimigos, de Israel, o povo de Israel, elegeu Jefité, olha, se você, nos der a vitória, você será o nosso rei, e deu, a Jefité, as condições, e Jefité, também, fez um voto a Deus, ele disse, Senhor, eu vou lutar, com esses inimigos, se o Senhor, me der a vitória, se o Senhor, me der a vitória, quando eu voltar, a minha casa, a primeira pessoa, que sair, da minha casa, para vir ao meu encontro, eu, a oferecerei, em sacrifício, a ti, e sabe, o que aconteceu, quer dizer, ele fez, um voto a Deus, então, Deus, deu a vitória, para ele, aí, depois, veio a prova, a prova, foi essa, quando ele, estava chegando, na sua casa, primeira pessoa, que saiu, da casa, para ir ao seu encontro, foi a sua filha, aí, ele sentiu a dor, aí, ele chorou, aí, ele gemeu, eu vou ter que sacrificar, minha filha, e sabe, o que, que ele fez, ele obedeceu, ele, obedeceu, aquele voto, que ele havia feito, com Deus, então, amiga, e, amigo, para você fazer o voto, você não precisa ter nada, nada, dinheiro nenhum, nada, bem nenhum, apenas a palavra, caráter, certeza, você tem que ter certeza, de que vai cumpri-lo, ainda, repito, ainda que, você não tenha nada, mas você, você envolve a sua palavra, você envolve a sua palavra, você fala, você, você confessa, você diz, ó Deus, eu faço essa promessa a ti, então, você, vai ter condições, de cumprir a sua promessa, ou cumprir o seu voto, porque, voto é promessa, e promessa é dívida, para Deus é dívida, mas ele vai te dar condições, de você cumprir a sua promessa, e pagar a sua dívida, não é como os homens, entendeu, minha amiga, meu amigo, está, está difícil de compreender, essa situação, do que, que significa o voto, então, o voto, qualquer um pode fazer, com, ou sem oferta, não importa, o voto, exige, palavra, palavra empenhada, e, com sincero, e ardente, desejo, ou decisão, de cumpri-la, tão pronto, ela esteja em condições, e Deus vai dar essas condições, para você, cumprir o seu voto, para com ele, tá bom, Deus abençoe a todos vocês, e eu, espero, que essa palavra, venha despertar em vocês, ser uma fé sólida, uma fé inteligente, uma fé que pensa, uma fé, pautada na palavra de Deus, a fé, inteligente, racional, sobrenatural, que nos faz, alcançar, o reino, dos céus, Deus abençoe, em nome do Senhor Jesus, amém.